Oi gente, e aí povo santo, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, aprovei a Deus todas as coisas, mais um dia aqui com um devocional, quero agradecer a vocês todos que estão chegando aqui, novos inscritos aqui no canal, que Deus abençoe grandemente e sinta-se à vontade, se você chegou ao ponto de clicar no botão e inscrever-se aqui, é porque você se agradou de alguma coisa aqui no canal, né? Então seja muito bem-vindo. E hoje estamos aqui mais uma vez com o devocional que estamos no Evangelho de Mateus, tem a playlist aí, viu amados? Evangelho de Mateus e também estamos no capítulo 21 de Mateus, certo? Tem aí a playlist, fugiu aqui um pouco do assunto, mas eu me lembrei, dois vídeos já, eu fui 13, eu fiz em live, viu? Mas está na playlist aí também, que pode ser que vocês procurem na parte dos vídeos, não vejam, mas está na playlist, viu? Para não achar pulou, não, está na playlist. Então hoje nós vamos para Mateus 21, 12, que é, trata da purificação do templo, amém? Então vamos lá, 21, 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, né? Pombas. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertidos em covir de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos, coxo e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Osana, filho ao rei, Osana ao filho de Davi, indignaram-se, quem indignaram-se? Aqueles que sempre quiseram pegar Jesus, né? Isso, os fariseus, aqueles homens lá do templo, os sacerdotes e escribas. E disse-lhe, ouvi o que, ouvi o que estes, ouvi o que, ouvi o que estes dizem? E Jesus lhe disse sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tirar-te o perfeito louvor, não é isso? E deixando-os saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Então, se você for observar ali no contexto, está falando sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que a gente leu no outro devocional. E Jesus, quando chegou, entrou Jesus no templo, que foi que Jesus viu? Aquele tanto de pessoas fazendo da casa de Deus comércio. É diferente hoje, Kátia? Não, não é diferente, é a mesma coisa que já existia naquele tempo, porque ali o povo ia para o templo, levava os seus animais para oferecer, os animais puros, sem máculas, oferecer em sacrifício. Só que ali teve uma negociata com os sacerdotes, para eles venderem, deixa aí a metade e fica ali, né? E tem aquele negócio, como vocês sabem que nós sabemos o que era que eles faziam ali, as negociatas entre os sacerdotes e aqueles cambistas, aquele povo que ficava ali fazendo da casa de Deus comércio. Imagine na situação que Jesus chega para adorar, para ensinar, não é isso? E de repente, para cultuar, porque Jesus ia ao templo, Jesus era judeu, não é isso? Então ele ia, porque ele cumpriu a lei, ele cumpriu, ele ia ali. E de repente, quando ele chega, está vendo aquela desordem? Era fedor de cocô de pombo, é bicho defecando. Imagine uma verdadeira feira, onde um gritava assim, ó, fulano, olha aqui, ó, como se fosse hoje. É a dez, é a dez, é a dez, né? Imagine um lugar que teria que ser casa de oração, que era casa de oração. É por isso que, como eu sempre falo aqui, já fiz muito negócio de cantina na igreja, já vendi muitas coisas, mas hoje eu não faço mais. Eu não faço mais, porque se você for observar bem, as pessoas misturam as coisas. Ah, mas ali é para ajudar a obra de Deus. Faz em outro lugar, faz em outro lugar. Se você for observar, muitos hoje de pregadores que são convidados, principalmente aqueles que estão gravando CD, estão começando, primeiro eles têm que vender o peixe dele, né? Antes de pregar a palavra, muitas vezes chega ali, ou então muitas vezes é depois. É, irmãos, a palavra foi uma benção, mas eu quero apresentar aqui, irmão, que eu tô trabalhando com esse CDzinho. Olha, irmãos, eu tô aqui, que hoje em dia quase que ninguém tem esse negócio de CD, né? Mas eu tô aqui, ó, irmão, tô trabalhando em umas gravatas, isso e aquilo. Na casa de Deus, eu sempre vendi meus produtos, minhas coisas. Já levou para vender na igreja, já quando eu não tinha um conhecimento. Não era que eu vendia no altar, mas depois chamava-se irmã e tal e tal, mas isso aí a gente vai aprendendo e vai acabando com isso. Aí, se eu ser um dia a casa da irmã, eu vou diretamente na casa da irmã, né? Eu trabalho com tapete, eu vou levar minhas mercadorias de meus tapetes para acabar o culto, como eu já vi, né? Principalmente, aqui não, aqui eu não vejo isso não, mas principalmente Salvador e outras igrejas que eu ia. Acabava a reunião, tava duas, três irmãzinhas ali sentadas no banco, vendendo a natura, outra mostrando a avó, outra mostrando uma coisa e outra não, gente, né? Eu vi até um vídeo, uma vez aí, da igreja da Sede Deus e Amor, na frente da igreja, parecendo uma feira. Uma coisa é atravessar a rua, que são outras pessoas que estivessem vendendo as coisas, aproveitou, né? Que é uma igreja, olha, tem uma igreja ali. A pessoa, às vezes, ou sendo crente cristão ou não, mas bota distante uma barraca para vender um lanche, até para os irmãos, mas tem que ser ali na porta da igreja, tem que ser dentro do templo, tem que ser ali ao redor, né? E lá na igreja tava assim. Então, Jesus chegou e fez o quê? Purificou o templo. Jesus chegou ali, Jesus se irou. A Bíblia diz que ele irou, mas ele também não pecou, ele se irou, mas não pecou. Mas Jesus chegou ali com o chicote mesmo, desceu no chicote todo mundo ali, sai daqui, sai daqui, porque isso aqui é lugar santo, não é para ser assim. E hoje em dia é o que mais nós vemos. Então, meu querido, Jesus fez essa purificação e depois as criancinhas, né? As crianças ali, o povo louvava a Deus. Como Jesus disse aqui, ó, e disseram-lhe, ouve o que eles dizem, estes dizem, esses quem? As crianças. E eles queriam pegar Jesus, mas Jesus disse, vocês nunca ouviram não que da boca das crianças saiu o perfeito louvor, né? Daqueles inocentes, daqueles puros. E eles ficaram indignados com isso. Então, que eu e você possa servir de exemplo isso aqui que Jesus fez, a purificação do templo. E o nosso templo também, né, gente? Que nós podemos, possamos nos purificar de quê? Das palavras que não agradam a Deus, né? Das coisas que muitas vezes são da nossa boca que não agradam a Deus. A pessoa pensa assim, ah, está contaminando o tempo do Espírito Santo, porque muitas vezes vem um novo convertido, muitas vezes está fumando, vem uma pessoa ainda que está na igreja, mas ainda está bebendo, aí está criticando. Mas muitas vezes a pessoa já tem tempos de crente e sai da boca coisas piores. Diz que é templo do Espírito Santo, mas dentro desse templo que diz que o Espírito Santo mora, sai a maldade, sai a falta de amor. De dentro desse templo sai isso. E aqui no sentido, aqui foi literalmente, eles estavam fazendo da casa do Senhor, casa de comércio, covil, né? Aqui, ó, aí Jesus disse assim, ó, aí aqui diz assim, e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, tá vendo? Aqueles não eram só os que vendiam, eram os que compravam, compravam também. Como eu já vendi na cantina, era quando tinha negócio de comida, comida baiana, e a gente fazia, e quem estava de lado, muitas vezes que a igreja, ao redor tem os bares, quem estava dentro dos bares, muitas vezes até se escandalizavam. Por quê? Porque viu os crentes tudo avoraçado, aqui é meu, é meu, já ainda tem aí, ainda tem aquela coisa toda. E o povo de lá, muitas das vezes, no bar, e os crentes fazendo vergonha, não é isso? Então que Deus tenha misericórdia de nossa vida, então que nós possamos meditar nessa parte aqui, onde Jesus purificou o templo. Não tenho nada a ver se sua igreja, ah, Kátia, mas na minha igreja tem cantina, na minha igreja tem isso, tem aquilo, mas medite, pare bem para pensar se é certo isso, pare bem para pensar, porque se um templo, ele tem dizimista, ele tem ofertante, ele tem pessoas que faz voto, que faz corrente, que faz tudo e entra tanto dinheiro, e qual é a necessidade dessa cantina? Porque para mim, uma cantina na casa do Senhor, era para fazer como graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu fiz muito com as irmãs. Época de culto, principalmente missões e ação social, a gente fazia panelas de mingau e sopa, mas não era para vender, era para doar as pessoas que chegavam, até os irmãos mesmo, tempo de frio mesmo, eu fazia as panelas de mongonzá, muitas pessoas chegavam lá até com dinheiro, pensando naquela época o copo 50 centavos real, não, aqui não é para vender, não, é para dar, porque a cantina da casa do Senhor, verdadeiramente era para fazer isso, e não só para venha, 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 já basta os dízimos, já basta oferta, já basta campanha, já basta tudo, ainda tem que fazer isso, isso não agrada a Deus. A mesma coisa é bazar, como eu também já fiz muito, pega um bocado de roupa velha, coloca lá, não estou falando de quem tem brechó, que eu já tive brechó, e é um trabalho, né, a pessoa está fazendo para si, mas muitas vezes você pega aquela blusa, muitas vezes uma blusa que não está nem velha, mas você bota lá na igreja para vender para quem? E por que não doar uma peça de roupa que muitas vezes está em boa qualidade, mas tem que botar para vender, para onde vai esse dinheiro? Então são essas coisas que não agradam a Deus, amém? Então que Deus abençoe, e até o próximo devocional que vamos estar em Mateus 21, 18, que é a figueira infrutífera. Então que Deus abençoe, fica com Deus, fica na paz. Tchau! Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe.